Senhor, louva a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Bom, vamos pegar aqui, mas nós viemos para louvar e bem dizer o nome do Senhor e temos que estar preparado, porque o nosso Deus é um Deus que conhece. A necessidade de cada um sabe o que eu preciso ouvir e o que a igreja precisa ouvir do Senhor nesta tarde. Eu já quero convidar a Deus mais uma vez, pela minha pastora, pela minha filha, pela confiança, porque, gente, fazer algo que o Senhor tem colocado em nossos corações não é fácil. Precisamos da imperfeição e ajuda do Espírito Santo. Porque quem? Nós somos apenas um passo. Temos que falar somente aquilo que Ele tem colocado em nossos corações. Mas, ameditando esta palavra há dia já, e eu vou aqui em poucos minutos, não admitir para a igreja, porque o Senhor já tem uma palavra no meu coração, uma palavra muito conhecida da igreja, muito já ameditada aqui nesta igreja, esta palavra que está em Lucas 7, Lucas 7, 11. Eu quero ler aqui o texto, a palavra do Senhor, que nos diz assim, E aconteceu que no dia seguinte que foi a cidade chamada Nãe, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho município de sua mãe, que era minha irmã, com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse, não chore. E chegando-se, tocou o caixão. Eu se levava parada, e disse, Jovem, a ti pedi, levante. E o derruta assentou-se, e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou com o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele, esta forma, por toda a Judéia, e por toda a terra, sempre por vizinho. Esta palavra, irmãos, a meditando, há dias já, não sei o que é a palavra, ao meu coração, é uma palavra poderosa, como nós estamos vivendo, a cada dia. Quem que não chora pelas lutas, pelos problemas, pelas dificuldades, a qual nós estamos tentando? Mas o Senhor, é um Deus poderoso, Ele é um Deus de resposta, para as nossas vidas. Nós que estamos caminhando, com o Senhor, nós não, passamos por prova, com dificuldade, mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar, servindo ao Senhor, com alegria. E eu, meditando nesta palavra, a mulher, ela era piúva, ela tinha perdido o seu esforço, e só restava a ela o seu único filho. Que a Bíblia não fala, que a idade que ele tinha, mas aproximadamente, não tinha sete anos. Era só a única esperança. E a cidade dela, era uma cidade muito pequena. E aquela mulher, ela não tinha ninguém por ela, a não ser o seu único filho. Mas só a esperança daquela mulher, da menina, de carinho, era o seu filho. Porque nós, eu mesmo, sou mãe, de três filhos, e de uma no coração, não posso amar. É tudo pra nós. E tem o meu esposo, eu tenho tudo. E aquela mulher, perdendo o seu esforço, só que está na sua esperança, é um filho, que está tendo, para os dias de hoje, para nós, ele poderia se casar, né? E a família continua. E, de repente, aquele menino, meio, faleceu. Aí a esperança daquela mulher, foi embora, ela não tinha, uma cidade, uma cidade pequena. Aí, só voltou, somente, os vizinhos, amigos daquela mulher. E aquela mulher, nossa, ela amou, por Jesus. Ela chorou, e Jesus, ele estava ouvindo ela. Mas, ele não estava presente, ali no momento, que Jesus, eles, faziam muitos milagres. Nesse momento, que essa mulher, estava clamando, Jesus estava lá, e estava fazendo milagres. Só que lá, ele ouveu, estava ouvindo o plano. O que eu quero dizer, nesta tarde? Que o nosso Deus, é o Deus presente, em todos os lugares. Seja onde o lugar, que nós estamos, o Senhor está ouvindo, a sua aparência, que parece que a gente está no nosso nome. Ah, mas ninguém me estava ouvindo, não tem ninguém mais perto de mim, aquela mulher, de qualquer situação, ela não tinha mais ninguém. A sua única esperança, que era o seu filho, estava morto. Quem estava apelando aquele menino, juntamente com aquela mulher? Os vizinhos, os amigos, porque ela não tinha nenhum irmão, os irmãos da família, não tinha. mas o Senhor, como ele é poderoso, ele ouve o amor. Ele, irmãos, eu meditando um pouco, nesta palavra, deu a entender, a Bíblia não relata, mas a gente buscando um pouco, Jesus estava lá, e estava na mão, mas ele não foi ali, não foi para aquela mulher. Irmãos, isso, aproximadamente, a Bíblia não dá, exato, ele andou a noite inteira, 50 quilômetros, mas ele não descansou, ele ouviu o amor, e foi a uma cidade, de aí, porque ele sabia que lá, estava com a mulher chorando. Jesus andou a noite inteira, e chegou até ele, irmãos, quando ele chegou na porta da casa, daquela cidade, ele devorou, com aquele tempo, já estava saindo, para o cemitério. Jesus foi até aquela mulher, e disse, não chore, e foi até aquele menino, e ressuscitou, e devolveu a mulher. Esse é o Deus, que mostra, é vivo, irmão, então vale a pena, para o seu amado, às vezes parece, que nós estamos só, mas para nós, nós estamos só, o Senhor está ouvindo, seu irmão, então, nessa tarde, não desista dos seus sonhos, eu não sei, que aparentemente, parece que vai ter perdido, mas o Senhor está ouvindo, o teu gemido, Ele está ouvindo, o teu clamor, na hora certa, a vitória vai chegar, para a tua vida, a vitória vai chegar, no teu lar, não desiste dos seus sonhos, aquela mulher, irmão, eu imagino assim, acho que ela passou, a noite inteira ali, só clamando, e pensando, o que vai ser de mim, a minha única esperança, foi, claro, o que vai ser, mas eu creio, irmão, se ela não me fosse, falando como um louco, ela apenas, só chorava, e o Senhor, ouviu, o choro, daquela fé, então, continue buscando, ao Senhor, continue servindo, ele com alegria, o nosso Deus, é um Deus, que tem poder, para resolver, o teu problema, assim, quem disse, que não tem mais gente, quem disse, que tudo atrapou, foi o Senhor, então, para que parar, para que deixar, descar, a majestão, ele já está no fim, tudo já, não, mas o Senhor, as mãos, irmão, só por mês, vai, acho que eu não tenho, até o mês ainda, eu quase perdi, meu irmão, que para mim, não é o meu irmão, é o meu pai, e foi ele, que me criou, uma pessoa sadia, normal, é aquele tom, aquele que não, aceitou Jesus aí, ele é conhecedor, mas não aceitou, ele é de uma, e veio dar uma descenda, ele do lado, uma hora, mesmo, aproximadamente, tentado na sala, mas o nosso Deus, ele ouve as nossas orações, o nosso Deus, é um Deus, que é, eu conversando, com as minhas irmãs, eu falo, nossa mamãe, já voltou, já partiu, mas as orações dela, o Senhor, nossa missão, recebeu, tudo das orações, da nossa mãe, e minha mãe, eu era muito, para que o Senhor, falasse o seu filho, e o Senhor, me salvando, eu tenho visto isso, e na hora, irmãos, eu pensei, que aquele, que é o meu, que é o meu, corre aqui, e o nosso irmão, está saindo, está partindo, na hora, irmãos, eu falei, Jesus, não leva, meu irmão, ele não aceitou, admitir, ainda Jesus, não leva, meu irmão, irmãos, naquele, eu senti, a presença de Deus, a graça de Deus, e depois, ouvindo, daqueles irmãos, a dizer, a situação, o jeito que ele pô, eu agradeci a Deus, eu falei, Jesus, está dando mais uma chance, mais uma oportunidade, a ele, e na hora, irmãos, Deus devolveu a vida, pelo jeito, porque ele já estava, se apagando, já tinha se apagado, pelo jeito que ela se falou, e novamente, ele esgotou, então, eu creio, o Senhor, que Deus está dando, uma nova chance, para o seu irmão, este é o Deus, que ouve as nossas, a sua sorte, vale a pena, servir a esse Deus, vale a pena, para que a presença, nas orações, buscamos ao Senhor, e quando nós clamar, ele está pronto, para nós ouvir, como já foi dito, aqui nessa tarde, mas para isso, nós temos que ter crédito, com ele, sempre buscando, ao Senhor, e quando chegar, a hora do aprendizado, a cruz, nós podemos clamar, foi assim, que aquela mulher fez, ela clamou, e o Senhor atendeu, devolveu novamente, o seu filho, lá para a mulher, então, nós vamos continuar, servindo ao Senhor, o Senhor é um Deus, que conhece a tua vida, Ele tem visto o teu gerir, o teu amor, não desista, continue orando, acreditando, que o Deus que você serve, Ele tem poder, para realizar, o teu sonho, sim, e Ele está presente, aqui nessa tarde, o Senhor está fazendo, para a vida, daqui nessa tarde, mas para isso, você tem que crer, na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é pterófraga, e se nós cremos nessa palavra, a bênção de Deus, chega na minha vida, na sua vida, na nossa casa, a bênção da nossa vida, alcança, os seus, alcançam o nosso, porque eu creio, que a bênção, as orações, o bem-vente, a outra mão, o Senhor, teve misericórdia, está dando mais uma chance, para ele, está de não ser cuidado, uma pessoa, assim, tão difícil, muito, o meu irmão, é uma pessoa, muito de respeito, mas por ele, boa, às vezes, ele fica muito, assim, agressivo, mas o Senhor, eu creio, o Senhor está dando chance, oportunidade, para ele, porque não é, não, para ele estar aqui, agora, então, vale a pena, servir ao Senhor, porque nós todos, nos abeixamos o céu, e nós queremos, que os nossos, também, entram o céu, porque a vida nossa aqui, é passageira, mas para isso, há um segredo, vamos continuar, na presença do Senhor, adorando ao Senhor, com alegria, servindo a Ele, com toda certeza, que Ele, é poderoso, para cumprir, as promessas, terem novas vidas, irmãos, porque o Senhor, é lindo, o Senhor, é maravilhoso, como o Senhor, a mamãe disse aqui, eu amo, contar os testemunhos, eu sei que as vezes, essa testemunha o Deus, mas como que essa irmã, conta tanto testemunho, irmãos, aquilo que o Senhor, faz em nossas vidas, nós temos que contar, nós temos que contar, para que o nome dEle, seja modificado, todos, daquela cidade, de Naí, ficarem espantados, pelo milagre de Jesus fez, então, por que, quando o Senhor, realiza a milagre, na tua vida, você não ia falar, às vezes, tem algum verbo, mas, tem que contar, para que o nome do Senhor, seja domificado, verdade, e fazendo assim, Ele vai estar sempre abençoando, a tua vida, para que você se glória, para que o nome dEle, seja domificado, Ele é poderoso, vale a pena, ser bem-viste Deus, vale a pena, continuar firme, porque Ele é sempre presente, em nossas vidas, e a Senhor, agradeça essa oportunidade, em nome de Jesus, Amém, Glória a Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, eu convido aqui, o nome do Marcos Gato, para fazer essa oração, se tem alguém aqui, nessa tarde, que tem um pedido específico, que precisa de uma oração, específica, lembra aqui na frente, nosso Deus é poderoso, para trazer as respostas, trazer o sinal, de que Ele está contigo, e ouvindo as tuas orações, Amém,